MÚSICA 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 Seu canal oficial, sim, no YouTube Então fica ligado, né, cara Assim que esse trailer for disponibilizado Eu vou trazer um vídeo na hora Falando tudo sobre esse trailer pra vocês Fazendo aquele react brabo que vocês já estão acostumados Que anualmente nós estamos trazendo aqui no canal Você irá conferir aqui, fechou, mano? Então anota aí, cara, não perde Dia 21 de julho, enfim, teremos as primeiras imagens oficiais É claro que vocês podem perguntar Bom, mano, e quanto a gameplay na versão final? Quanto a esse tipo de conteúdo? Eu diria pra vocês que nesse dia 21 de julho Só chegará apenas o trailer, é claro O trailer de cerca de 3 minutos Já que o teaser já foi disponibilizado no ano passado Esse deve ser um trailer de revelação Onde irá liberar algumas imagens oficiais da versão final É claro, alguns conteúdos para os modos de jogo Master League E uma estrelada também sobre todas aquelas informações Que saem no site da Konami Ou seja, além de liberar o trailer Eles também liberam muitas informações oficiais No seu site, né, cara? Falando tudo sobre cinemática do jogo Sobre alguns novos recursos de gameplay Algumas novas movimentações Alguns novos detalhes de ray tracing De iluminação, de gráficos Tudo isso sai também no site da Konami No mesmo dia de disponibilização do trailer E no mesmo dia de revelação Ou seja, do anúncio oficial do jogo, né, rapaziada? Então sim, no dia 21 de julho Tudo isso deve acontecer Tudo isso e muito mais, né, cara? E você irá conferir tudo aqui no canal Sem falar que eu devo trazer dois ou três vídeos Só pra falar sobre esse anúncio oficial da Konami, cara Então fica de olho, mano Lembrando Clica no gostei E se inscreve aqui no canal O vídeo foi só esse Foi só pra nós falarmos Sobre esse novo trailer Que irá sair em breve E todos nós já estamos muito ansiosos Para que isso ocorra Eu fico por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! E...